É encerrado os trabalhos, a cerimônia de inauguração da escola Tiradentes, militar aqui do município de Água Boa. Governador Mauro Mendes entregando as obras, o senhor esteve olhando toda a obra e disse que também alguns detalhezinhos ainda precisam ser feitos. Qual é a sua avaliação? Eu sempre cobro muito qualidade. Qualidade é uma obrigação, é um dever. Eu fico meio irritado, inclusive, quando eu vou em alguma obra. Quando eu vi a primeira vez nessas escolas, aqui é aquele paver, que coloca em qualquer calçada, em qualquer canto por aí. Eu exigi que trocasse tudo, colocasse porcelanato. Eu falo para os meus secretários, olha, eu quero nas escolas, eu quero nas obras públicas, por aí, a mesma qualidade que tem no gabinete do governador. O cidadão merece. E eu gostei do que vi aqui, mas pode melhorar um pouquinho. Já apertamos aqui a constora, vamos apertar para que tenha excelência em qualidade, não só na estrutura, mas principalmente qualidade na educação. Aqui vai funcionar a escola Tiradentes, uma escola militar, mais de mil alunos. À noite vai funcionar as nossas atividades técnicas, formação de profissionais para o mercado, de técnicos, para ajudar no crescimento de água boa de toda a região do Araguaia. Aproveitando a presença da nossa secretária de Canarana, Negra, também está aqui conosco o vereador Sancler, vereador Jocasta, vereador Sancler. Eu queria que o senhor dirigisse uma palavrinha ao povo de Canarana. Olha, mandar um abraço lá, prefeito, prefeito Fábio, para todos os vereadores, para toda a cidade. Dizendo o nosso carinho, eu lembro muito daquela escola que também já está lá inaugurada e eu nunca fui lá, pá. Mas eu fui lá na época da campanha e fiquei horrorizado com o que tinham feito lá. A escola 31 de março, se eu não me engano, não é isso? Tá bom, estou bom de mim. Vai ser a escola Tiradentes. Então, fico feliz, porque eu não vou conseguir ir nas obras todas que nós estamos fazendo. O governador, hoje, o governo do Mato Grosso, está fazendo centenas de obras. Se eu for em todas as inaugurações, eu paro de trabalhar. A população prefere que eu trabalhe, que chegue mais obra, que chegue mais obra e que chegue melhorias, que esse é o meu dever, é o nosso dever, de secretários, de prefeitos, de vereadores. E pode ter certeza que eu vou ficar, como governador, cobrando muito qualidade, eficiência e a correta aplicação. Com Deus na frente e com muito trabalho, ninguém segura esse Mato Grosso. Só para aproveitar aqui o momento, já que o senhor se referiu à gauchada, então vamos aproveitar esse momento aqui. O senhor pegou o estado de Mato Grosso, como diz o gaucho, todo estropiado, todo esgoalepado. Como é que é agora, mais quatro anos? Não, no começo, tio, ele estava meio que arrombado. Então, nós agora, graças a Deus, não é brincadeiras à parte, mas graças a Deus, graças ao trabalho de muita gente, não só do governo, mas de todo um povo, trabalhador, empresários, produtores, comerciantes, pessoal da indústria, trabalhadores. O que seria desse estado, se não fossem esses grandes trabalhadores que nós temos? Então, todo mundo, nós estamos construindo aqui um belo campo do Brasil. Hoje eu tenho muito orgulho de andar pelo Brasil e ver como Mato Grosso está se tornando referência. É muita gente falando bem do estado, reconhece como um dos mais próximos estados da Federação Brasileira. E eu faço parte dessa história, como cada matogrossense, cada um também está ajudando a construir essa bela história.